olá meninas e aí meninos bom gente vídeo de hoje ai senhor só me dando forças mesmo hoje é meu primeiro dia de faculdade 7h30 da manhã gente tá muito difícil pra levantar porque eu simplesmente acordei no frio tá muito gelado eu não consigo sair do lugar e pra piorar minha renda está muito atacada no caso meu nariz não tá funcionando gente eu tô conseguindo respirar com meu nariz é ontem eu tentei fazer lavagem nasal não deu certo eu tô com muito sono porque ontem eu trabalhei muito eu fiz muita coisa tipo cheguei em casa 11 horas da noite que eu tava trabalhando passeio de treino na rua meu nariz não funciona enfim gente hoje é o meu primeiro dia não é o primeiro dia oficial do semestre né eu entrei com o mês de semestre na faculdade vão sair vários vídeos aí explicando pra vocês porque que eu resolvi deixar a faculdade agora material escolar é rotina enfim hoje é um vlog mais de primeiro dia às vezes eu vou conseguir gravar muito porque eu vou tá meio perdida né então eu vou ter que me achar indo um pouco eu vou ficar com um pouco de vergonha e olha só a gente eu falo um pouquinho eu já fico com falta de ar acho que eu não vou interagir com ninguém hoje eu não vou poder falar com ninguém é isso gente eu tô com muito sono eu vou tomar um banho agora porque eu não tô sendo ninguém nesse momento aqui eu preciso tomar um banho de uma suada no nariz eu vou beber uma água pra hidratar essa garganta que hoje tá frio né filha você vai pra faculdade com a mamãe você vai? olha gente bom dia dela como ela é coisa linda minha vida linda Oi gente porque eu só tomo banho nesse momento agora pra essa água estiver pelando tô muito fria tô com a mão tremendo gente coloquei uma calça mesmo que eu usei ontem vai ser que eu vou usar hoje e gente eu só queria respirar se eu tivesse respirando eu juro que custaria 100% é só o meu nariz querer funcionar entendeu porque gente meu nariz não funciona se mudar o tempo um pouquinho meu nariz ele completamente para de funcionar junto com a minha garganta eu agora vou ver qual crop ele vou colocar porque eu tô com frio e eu vou levar um boletom porque eu não consigo ficar sem boletom tem crop esse aqui rosa que eu uso nessa vibe e vou colocar o boletom rosa por cima gente eu vou ter que ir de boletom sério tá bem frio eu tô meio banho quente pelo ano que vocês podem ver tem que ter a pele frio e é isso gente eu tô meio tonta porque quando meu nariz tá muito entupido minha voz fica até estranha eu fico tonta eu fico lerda espero que ele dê uma desentupida porque eu não uso mais meu soro gente meu soro acaba com a boca na vida então eu vou ter que durar só que eu tô com esse problema e aí dá negócio no nariz espero que eu não fique espirrando maluca na sala porque o povo vai deixar tudo que eu sou louca não é que se dá não vai ficar lá para estudar tudo lá para ficar voltando muito zero paciência tipo gostou 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 não gostou por isso que vai ser esse mesmo que eu vou trocar o tempo tenho nem nariz para isso meu deus não aguento tá espirrando juro pra vocês eu espirrei umas 50 vezes seguidas aqui agora ai gente não tá fácil eu tô até com uma toalhinha para espirrar porque senão gente até papel de toalha eu tô comendo senão eu uso 30 rolos de papel higiênico por dia para espirrar gente eu gasto muito dinheiro com papel higiênico então agora eu tô usando uma toalhinha para poder lavar depois enfim eu tô cara eu tô com muita rede gente só quem vive sabe entendeu deixa aqui embaixo nos comentários se você tem risco também porque assim gente olhando assim você tem diversão de quanto isso é ruim cara realmente só quem vive sabe é porque o seu leite tá tão pago você tá querendo respirar você não conseguir respirar você ficar respirando pela boca é só corretivo e a gente para não assustar as pessoas eu tô com maneiras que eu não me direita uns 3 dias talvez seja verdade que eu tô trabalhando com um projeto que está me consumindo mas mesmo assim né gente eu gostei de fazer tudo ao mesmo tempo a todo tempo vou deixar de ficar parada eu tô nem conseguindo falar muito nesse vídeo gente porque vocês estão falando que a cada fala cada fala quer dizer são 5 cafungadas mas não é por mal eu queria estar com maneiras normal agora vou passar um pó como vocês viram né gente a minha cachorra destruiu a esponja da Marisade aí eu fui comprar essa aqui de 5 reais aliás eu evito que eu vou gastar 30, 40 reais na Marisade de novo ou nada eu comprei essa aqui de 5 reais que até agora tá super atendendo as minhas necessidades não é com a qualidade igual né gente pelo amor de Deus a gente não vai comparar isso mas dá para usar não é tão ruim não se fosse ser pior ela cresceu eu molhei ela ela cresceu um pouquinho e é isso passando o pó também para dar uma selada tudo isso tudo e eu não sei nem se eu vou maquiar todo dia gente porque eu não sei se eu tenho essa paciência é só no primeiro dia mesmo só para eu não assustar ninguém dois eu vou usar da Bruna Tavares tá pescuro isso aqui né gente mas é porque são 7 horas da manhã eu sinceramente me desculpa com vocês mas eu vou ligar aquela minha luz fortuna porque senão aqui vai me dar uma dor de cabeça essa hora da manhã gente um pouquinho de blush só só para tirar a cara de que não está viva sabe só para tirar essa cara de volta mesmo vou passar o meu alunador bem pouquinho porque dá de manhã na verdade eu nem vou passar o alunador gente quem que eu passo o alunador de manhã quem que é o infeliz o meu rio caiu em algum lugar que eu não lembro aqui gente eu tô nervosa porque eu tô indo sozinha não sei sala não sei porcaria nenhuma eu aliás nunca fui lá no campus da faculdade eu passei tudo a primeira vez a minha luz da faculdade ela também é minha melhor amiga só que justamente hoje que é quinta-feira que é o dia que eu tô começando que eu vou passar se eu não sou eu poderia ser amanhã meu primeiro dia poderia porque aí amanhã sexta-feira a gente já ia estar desisto gente amanhã no caso eu vou ver com ela e me ajudar tadinha mas ela tá tentando me ajudar pelo zap 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 tá bom né se não tiver boa vai ter que ser assim e de café na manhã gente eu não tenho muito apetite de manhã eu não consigo comer muito então eu tô tomando só o nescal vocês terem noção eu abro a boca pra poder tomar o nescal que aí eu tô tomando minha respiração por alguns segundos eu acho que a gente tá tupida eu já fico sufocada ela não quis meu lip tintzinho pra dar uma hidratada Bela você arrumou sua bolsa pra hoje? não porque eu comprei um tablet o meu tablet que eu comprei pra retirar na loja em 2 horas ontem que era pra eu retirar ontem eu passei um bolo danado não consegui retirar e... tudo marcado não consegui retirar e não vou ficar escrevendo meu papel ou não gente não tenho essa paciência mais já passei nessa fase vou levar o telefone hoje vou digitar tudo no telefone depois eu arrumo o tablet gente, esse é um look boné rosa gloss rosa casaco rosa camisa rosa bolsa rosa tênis rosa calça jeans pra dar uma quebrada artigo cheguei na faculdade gente olha que blogueira de centavos essa que não gravou nada gente, foi o seguinte eu já cheguei atrasada então eu já cheguei aqui na minha sala e eu estava completamente com vergonha porque eu cheguei atrasada fiquei com vergonha então assim eu não gravei nada mas eu prometo que nos próximos dias eu vou gravar tá gente é porque dessa vez foi meu primeiro dia eu também estava tentando achar onde era a sala descobri que meu prédio era o prédio lá atrás descobri que andando então tipo assim eu estava toda mais perdida eu nem pensei em gravar nada pra vocês mas eu vou contar como que foi sentei aqui no chão pra poder contar pra vocês de amiga pra amiga mesmo só o que foi só o varal aqui do lado atrapalhando meu vídeo mas foi assim minha aula começava 8h50 eu cheguei umas 9h20 então tipo assim já cheguei atrasada e aí eu cheguei já fui procurando logo no banner que tinha lá na frente da faculdade com as aulas pra poder entrar na sala lá estava lá na minha aula lembrando que faculdade de frente de escola na escola você tem a sua turma tipo sei lá segundo ano do estudo velho então você entra lá na turma você entra na turma e você fica na sala o tempo inteiro os professores que vêm até você na faculdade não você que vai até os professores por quê? por exemplo a matéria que eu estou tendo agora ela é uma matéria que outras faculdades outros cursos também tem então por exemplo eu estou fazendo marketing mas a galera de RH também tem a galera de gestão empresarial também pega essa matéria então assim acaba que é a mesma matéria pra alguns cursos então junta a galera tudo quando eu entrei na sala eu sentei atrás de um menino que eu achei que parecia matrimina de habilidade parecia ser legal ele realmente legal eu sentei atrás dele ele estava conversando com outra menina e aí tá aí papo papo vem eles conversando ali e a professora falou que ia rolar uma atividade em grupo que a gente ia realizar em sala e aí eu tô com toque de mexer no cabelo que o meu negócio é muito bonito enfim mas a professora falou que ia rolar uma atividade em sala ele virou pra trás e perguntou se eu queria participar aí eu falei que era o primeiro dia e tal que eu entrei já com um page de aula enfim e tem toda essa parada eu expliquei tudo eles sentaram juntos nós três juntos e aí depois chegou mais uma amiga deles também que era super maneira ficamos em um grupinho de quatro depois na frente chegou mais uma outra menina também ficamos em cinco e fomos fazer o trabalho vou contar pra vocês como é que foi o trabalho foi muito legal eu tô na varanda tava um pouquinho de barulho de carro aqui mas foi basicamente assim a professora ela deu algumas fichinhas daquelas de resumo falou pra gente escrever de um lado como se a gente como se nós fossemos funcionários de uma empresa anotar as vantagens de trabalhar naquela empresa poderia ser no salário ou ambiente enfim e as desvantagens toda mulher notou o seu próprio anonimamente ela misturou embaralhou e entregou pros grupos cada grupo tinha cinco, quatro pessoas tinha uns grupos de seis aí quando chegou no meu grupo eu peguei uns quatro, cinco cards e a gente tinha que resolver aquele problema de acordo com um livro baseado num livro só volto pra só baseado num livro que ela me entregou ela emprestou pra gente lá pros alunos né um livro que era esqueci o nome do moço gente é do Amy Collin sei lá não sei o nome do cara não vou lembrar agora tudo específico mas ele tinha uma teoria sobre essas organizações assim de gestões empresariais eu não vou falar em termos técnicos porque eu também não sei que eu tô entrando agora e vocês também não vão entender mas basicamente o cara fez umas leis pra resolver esses B.O.s aí pra vocês se verem melhor pra resolver esses B.O.s aí da galera que não gosta de trabalhar no lugar porque ninguém se fala ou porque não tem reconhecimento do trabalho o cara trabalha pra caramba bate a meta e ele tem reconhecimento então foram essas a maioria das recomendações que a gente recebeu a gente viu qual que era a teoria dele que mais encaixava fizemos o texto e fomos apresentar lá na frente né gente primeiro dia que no caso era primeiro dia só pra mim e pra mais um menino eu já fiz o trabalho apresentando lá na frente aí enfim nosso grupo foi o último a se apresentar a gente foi lá pra frente se apresentou e eu consegui achar uma solução pro problema então eu fui lá falei acabou que meu amigo não é meu amigo não meu amigo que eu conheci lá que é na minha sala ele acabou falando a parte que eu ia falar que eu tinha convidado cada um convidou de falar uma parte ele falou a parte que eu ia falar ou seja eu fiquei sem nada pra falar mas eu fui e me enrolei falei a beça e falei calmamente tá meus amores sem tremer sem gaguejar sem errar uma palavra porque a mamãe tem o do da lábia né meus amores eu também achando que eu aprendi muito bem no primeiro dia tá deixa o meu momento e enfim aí foi isso aí depois ela passou antes disso ela tinha passado mais uma horinha de aula assim com conteúdos depois a gente fez essa atividade e assim que acabou a atividade todo mundo foi embora e aí eu fui embora e eu fui no shopping buscar o meu tablet novo que eu comprei pra poder estudar deixa eu levantar aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês eu vou fazer um vídeo mostrando ele eu vou fazer vídeo de material escolar mas é esse aqui olha gente eu comprei esse tablet aqui que é super famosinho pra estudar o Tab S6 Lite porque eu comprei ele gente porque eu tava querendo muito já ele há dois anos já que eu queria só que eu não tinha um motivo pra ter porque eu não tava fazendo faculdade nada né mas eu já bagulhei muito tempo e eu vou usar ele pra me organizar com as coisas da faculdade eu vou abrir aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês o que eu já tenho ó deixa eu sair aqui ó aqui o Samsung Notes aqui eu já coloquei já as matérias que eu vou ter aí meu telefone tem uma hora cheia mas enfim eu vou fazer um resumo depois de cada matéria e colocar aqui e eu gostei porque gente porque em faculdade acaba que você tem que imprimir muita coisa você tem que imprimir muito arquivo muito PDF a minha amiga por exemplo gente a Ana Luisa como ela faz faculdade de enfermagem é muita imagem então ela realmente precisa imprimir muita coisa o meu começou a coisa escrita eu falei cara é muita coisa pra escrever eu vou ficar com o braço cansado entendeu não vou acabar tipo sendo uma pessoa produtiva porque eu vou ficar com preguiça de ficar passando a matéria de fazer tudo e eu vou ter que acabar gastando dinheiro com uma impressora que eu não tenho tipo só aí já ir uns 600 reais de impressora pra comprar uma impressora boa tinta de impressora não é barato tipo 80 reais o bagulho de tinta enfim fora folha e fora isso durante os dois anos então eu resolvi comprar um tablet que eu achei que foi um investimento assim que foi caro agora mas que a longo prazo vai valer a pena porque vai me economizar muito dinheiro porque só de fazer xerox enfim em lugar que faz xerox tava tudo muito caro tipo mais um real por folha então eu achei que valia mais a pena se eu precisar baixar algum livro eu consigo baixar pela internet super fácil também enfim gente adorei e essa bolsinha que eu levei vai ser substituída pela bolsa que eu comprei pra lá na faculdade que eu não estou achando aqui em casa mas que eu já tenho ela há um tempo e é isso gente ele já veio com capinha já veio com com como é que fala com a caneta e ó lindinho meu tabletzinho só que agora eu tenho aniversário de uma amiga minha então eu não vou ficar em casa agora não vou poder estudar hoje vou deixar pra estudar acho que amanhã então agora não vai dar mas é isso gente foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado fiquem ligadinhos aqui no canal pra vocês acompanharem essa minha saga na faculdade vai sair vídeo de material escolar vai sair vídeo de muita coisa então se prepara que vai ter estudo de vlog e volta dos estudo de vlogs pra vocês vídeos de várias horas estudando pra vocês estudarem junto comigo é isso então se você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve e me segue no meu insta também arroba belomadooficial porque as vezes o youtube não manda notificação quando eu posto vídeo aqui e aí eu sempre aviso lá no meu insta quando sai vídeo pra vocês irem assistir é isso o vídeo é pra vocês tchau tchau